Olá, Vintages! Bom, pra você que não tá ultrapassado, só um pouco demodê, um pouco vintage, eu vim aqui falar pra você hoje sobre essa mistura de gerações no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente olha, né, pras gerações que estão chegando, torce o nariz e fala Ah, essa geração é muito mimimi! Será que é isso mesmo? Deixa eu te contar algumas coisas importantes pra gente conseguir gerar resultado e trabalhar junto com essas diferentes gerações. Vem comigo depois da vinheta! Muitas vezes, no dia a dia, quando a gente vê diferentes gerações trabalhando juntas, a gente pega um pessoal que às vezes tá na liderança, que vem de uma outra escola, uma outra época, e torce o nariz pra alguns comportamentos dessa nova geração. Às vezes a gente escuta Ah, mas essa geração tem muito mimimi! O que essa geração pensa que vai ser? Um youtuber, ela tem que ralar, tem que trabalhar muito, e eles não querem saber disso. Pois é! Essa geração Z, ela tem outra abordagem, ela tem outra base de valores. Valorizam-se em propósito, qualidade de vida, e talvez, né, você aí que viveu lá na mesma época do que eu, tem uma outra escola, sabe que, poxa, existe toda uma etapa de plantio pra depois a gente chegar na colheita e ver essa geração querendo as coisas de uma forma diferente, pode, num primeiro momento, gerar um distanciamento, né? Poxa, eles não sabem o que fazem, o que fazem. Mas, se a gente for olhar no relatório de tendências 2022 do Future Today Institute, a gente vai ver que existem mais de 2 milhões de criadores de conteúdo que dedicam seu tempo full time, tempo integral, a revolucionar o que a gente conhece como empreendedorismo. Então, aqui eu vou te fazer um convite, Vintage. Nós, que estamos aqui, né, vivendo essa mudança de era, que começamos a trabalhar numa época em que as coisas eram um pouquinho diferentes, vamos ter que abrir nossa mente. Vamos ter que aprender a conjugar o E, e a conviver com as diferentes gerações, abrindo a mente pra que a gente possa, inclusive, aprender muita coisa com eles. Esses nativos digitais têm muito a nos ensinar. E, olha, eu acho que a gente ainda está tendo uma pequena amostra dessa mistura toda que a gente ainda vai vivenciar. Se a gente pensar aqui, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, a gente está vivendo essas diferentes gerações que têm as suas abordagens, as suas expectativas, a gente não está nem considerando ainda o que vem ainda à frente de tecnologias. Vamos fazer um exercício aqui, vamos imaginar, né, pode ser metaversa ou pode ser que surja algum outro canal, alguma outra plataforma, mas vamos imaginar que no metaverso nós vamos ter, ou poderemos ter, diferentes versões de nós mesmos. É isso, eu não sei se vocês repararam, mas eu já estou treinando. Então, nessa possibilidade de expandir os lugares que a gente frequenta, de experimentar coisas no mundo virtual, que no mundo real talvez não fossem acessíveis, como, por exemplo, se você tem vontade de ser um grande palestrante, subir um palco para 20 mil pessoas, e hoje, por alguma circunstância, não seja uma realidade que você consiga fazer, no metaverso você vai poder ter seu avatar e experimentar isso. Lá a gente vai poder expressar diferentes ideias, diferentes versões, diferentes opiniões. A gente tem toda uma indústria que está sendo criada, desde a moda, de comprar de fato, né, as roupas, as marcas, todos os ativos, carros, imóveis, nesse metaverso, nesse mundo que é um mundo virtual. Então, a gente vai ter muita coisa para abrir a nossa mente e expandir. Então, meu convite para você, que está olhando aqui ainda no mundo real, pode ser até num trabalho híbrido, mas está olhando no mundo real e achando que as coisas estão muito diferentes do que elas costumavam ser, eu deixo aqui um convite para você ver isso tudo como uma oportunidade de sair, talvez, dessa sua versão um pouco mais vintage e dar um passo em direção ao futuro e abrir a mente, compor com as pessoas, conjugar o E e pensar que novas versões, como você vai encarar esse futuro de possibilidades que tem a versão geracional, que tem as suas diferentes versões no mundo virtual que a gente vai ter daqui para frente. Então, fica aqui o convite, vamos abrir a mente, esse foguete, ele não vai dar ré, ele vai acelerar cada vez mais e aquilo que hoje pode ser um primeiro desafio para a gente ou quebra de paradigma, vai nos desafiar muito mais no futuro. Então, veja essa moçada, essa nova geração como uma grande oportunidade de se abrir e dar o seu passo em direção ao futuro. Bom, agora me conta qual é o seu maior desafio para lidar com as gerações mais novas. Eu quero te ouvir, quero conhecer pelo que você está passando e quem sabe a gente cria um novo conteúdo com base aí no seu desafio atual, te ajudando e trazendo algumas soluções. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha com aquela galera, aquela comunidade vintage que está uma hora ou outra naquela mesa de bar falando um pouco do mimimi da nova geração. E aí a gente pode já dar um spoiler para eles e falar. Vamos aqui abrir a mente e assistir esse vídeo? Então, espero você nos próximos vídeos e aproveita e aciona aqui o sininho para você ser lembrado do próximo episódio. Até lá!